Falta de planejamento. Eu vejo muita gente querendo sair no desespero, querendo sair de um mês para o outro, querendo sair de um dia para o outro, ou porque teve um problema na empresa, ou porque foi sequestrado, ou porque viu um tiroteio, ou porque sofreu algum tipo de violência, ou porque não aguenta mais, porque foi demitido da empresa, porque se aposentou. Eu tenho uma série de histórias. Eu já vi muitas histórias acontecer, muitas mesmo. E eu percebo que a grande maioria das pessoas que erra e que acaba chegando em qualquer outro país e voltando para o seu país de origem, eu não estou falando só de brasileiros, é por falta de planejamento. As pessoas calcularam mal, se estruturaram mal, quiseram fazer no sentido minimalista e não no sentido real, eu falo sempre isso para vocês, custo de vida, quanto vai custar essa viagem, quanto vai custar esse planejamento, quanto você vai ter que investir na sua empresa, quanto custa essa, eu não gosto de usar o termo assessoria, mas eu vou dizer essa orientação técnica, profissional, de pessoas que realmente conhecem o que estão falando para você. As pessoas não colocam isso na conta. E aí começa a vir uma série de outros problemas e acaba vindo a ansiedade, acaba vindo o desconforto. O que você mudou de país é desconforto, tá? Não importa em que área. É normal, às vezes, os filhos demorarem um pouco mais para se adaptar, dependendo da idade do filho, ele acaba saindo do país e deixa os amigos e sente falta, isso sente um impacto, geralmente, acima de 14, 15 anos. O adolescente sente mais saudade desses vínculos que ele criou no Brasil. Você vai ter dificuldade com língua, sua língua não é a língua primária, por mais que você fale o inglês, uma palavra ou outra vai acabar engasgando ali, vai gerar um desconforto, mesmo que mínimo. Aí a pessoa vai passar por aquele período de adaptação, de conversão de moeda. Então, assim, tudo isso precisa ser planejado, por isso que eu falo para vocês. Às vezes as pessoas querem simplesmente falar assim, não, eu quero alguém para fazer o meu processo e o resto eu resolvo. Não resolve. Visto é consequência de uma série de outros fatores que as pessoas estão se esquecendo e são esses fatores que estão trazendo uma série de problemas na vida delas. Eu espero que de alguma forma isso some para vocês. Obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.